Música É amigos, o Isaías, aquele que sem querer sempre coloca ventilador na farofa dos outros Mais uma vez andou criando uma situação engraçada Confira o que aconteceu desta vez Eita pau, é hoje que eu levo umas cabadas de vassoura da mulher Dessa vez ela não vai engolir a desculpa de hora extra não Eu tô é ferrado se ela me desculpe É muito bonito Eita pau, é isso aí Beleza, assiste aí Beleza, né Márcio Beleza, né Beleza mesmo, beleza Beleza, Márcio Beleza, Márcio Ei Márcio, tá beleza, né Beleza Ei, Pesquim Ei Márcio, eu não vou dar pra te contar, Márcio E qual é, Márcio Ei Márcio, tu sabe aquela menina Márcio, tá lindo O pai dela E pedir a sua mão em casamento Quer dizer, Sr. Fino Que o senhor quer casar com a minha filha É, eu vim aqui pro modo de fazer isso Pedir a mão dela em casamento Muito bem O que é que o senhor faz na vida? Eu era agente de saúde Agora eu sou cobrador de topique E quanto é que você ganha por mês? Descontando tudo da mês salário Mês salário? Isso daí não dá nem pra comprar o papel higiênico da minha filha Ah, é? E? Eles? Eu não, eu não devia Mas eu vou esse dupla M A casa caiu foi e entrou É justamente Tá tudo a favor do teu primo O advogado aí, o Robson Haller É bom Eu não sei não, Márcio Eu tô achando Parece que eu falei demais de novo Que conversa, meu fi! A piada do dia! Piada de avião... Ah, como eu gosto de voar com Tom Barros! Ah, como eu gosto de voar com Tom Barros! Nas garras da patrulha! Oferecimento... Um maré, bom hoje e melhor amanhã! Fone 383 16 16...